Em vez de um campo de treinamento, uma sala de aula. O alvo na mira destes policiais militares é o conhecimento. Eles participam do curso internacional de multiplicador de polícia comunitária realizado pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ao todo, são 240 policiais de 24 estados e do Distrito Federal, divididos em 6 turmas. Esta é a fase presencial do curso, com 40 horas aula. Além de São Paulo, esta etapa é realizada também em Belo Horizonte, em Caxias do Sul e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Para chegar até aqui, eles passaram por 360 horas de estudo à distância, em que aprenderam sobre gestão e segurança pública, direitos humanos aplicados à atuação policial, mediação de conflitos, policiamento orientado, polícia e mediação comunitária. Tudo baseado no sistema Koban, o modelo japonês de polícia comunitária, criado e utilizado no Japão há mais de um século. Conhecem mais a fundo essa teoria, né? E podem ver de que forma uma filosofia que surgiu no Japão é estruturada, executada na prática. As teorias apresentadas no computador e em sala de aula também são vividas na rua, conhecendo as bases comunitárias. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a adotar o modelo de policiamento comunitário há 19 anos. São desenvolvidos projetos e programas de segurança em parceria com a comunidade, mas as principais características são a presença constante e a relação dos policiais com os moradores. O policiamento tradicional, ele foca no criminoso, no crime. Já o policiamento comunitário, ele atua no ambiente e nas pessoas, criando um vínculo de confiança entre o policial e a comunidade. O capitão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ficou impressionado com os resultados apresentados por esse modelo de policiamento. Quebrar aquela barreira que antigamente existia entre polícia e comunidade, aquele medo que a comunidade tinha da polícia, medo de se aproximar. E não tem porquê, a polícia existe é para dar segurança para as pessoas. Moradora de um bairro onde há uma base comunitária, a dona de casa faz questão de cumprimentar os policiais sempre que passa por ali. Segundo ela, o trabalho deles traz mais segurança à região. E é muito bom. O bairro não tem muito assalto, não tem... É tranquilo, depois que inauguraram essa base aqui. Eles são muito gentis, atendem todo mundo, vai à pracinha. Se tem algum menino na pracinha fazendo alguma coisa, eles vão, conversam, fazem a ronda. A ideia do Ministério da Justiça é de que o conhecimento adquirido no curso seja levado pelos policiais para os estados de origem. E lá, eles adaptem a filosofia do policiamento comunitário à realidade local. No estado do Acre, algumas ações de policiamento comunitário já foram implantadas, como a ronda escolar e o programa de resistência às drogas. A comunidade tem um olhar diferente, ela sabe onde acontecem os crimes, onde acontecem os conflitos. E aí, em parceria com a polícia, a gente consegue resolver com mais rapidez e mais eficiência.